Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui em mais uma lenda nova, trazendo pra vocês mais uma exploração O local aqui é bem sinistro, pessoal, estou aqui em uma fazenda abandonada O local é tenso, né, Oed? É Oed está aqui como o meu cameraman, e aí, Oed? Tranquilo? O que você está achando? Está gostando do serviço? Vamos, está bacana, está bacana Estou ensinando ele a ser meu cameraman aqui, pessoal E é o seguinte, quero que vocês deixe no comentário se ele está gravando certinho Hoje estamos aqui em uma fazenda assombrada e abandonada, com uma história bem sinistra Aqui nessa casa morava uma família, e o rapaz que morava aqui nessa casa, ele sempre escutava barulho em volta da casa Ele achava que era gente rodeando, querendo entrar, ladrões querendo entrar na casa E teve um certo dia, de noite ele escutou, ele pegou a arma dele, a espingarda dele, saiu pra fora Pra poder ver se era um ladrão, quem que era, pra ele poder pegar na botija ali, né, cara? Ele não sabia se era alguém querendo roubar a família dele dentro da casa E a mulher dele disse que ele não voltou de noite Elas ficaram com medo, trancaram a porta, só que elas tinham medo de sair pra fora, de ser algum ladrão No outro dia, foram encontrar ele, boiando, lá naquela represa Ninguém sabe o certo o que aconteceu, se era alguém que veio aqui pra poder matar ele, ou se era algum ladrão Ou se era algum bicho, alguma criatura, ou se ele caiu na represa de noite e acabou se afogando Mas eu acho que se ele tivesse caído ali, ele ia começar a gritar Pra pedir socorro, algum tipo de ajuda, né? Pra pedir socorro, né, cara? Não sei o que que possa ser Estranho, né, velho? É, meio fabuloso essa história, hein? Pode ser que alguém fez alguma coisa com ele E jogaram ele na represa, né? Bom, a gente não sabe, pessoal Então, esse é o nosso serviço, estamos aqui pra poder investigar Só que hoje, como vocês sabem, o canal Casal Furacão é pra poder fazer a exploração Vai estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural E tentando descobrir a história realmente do local, se foi isso mesmo Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração Ué, vamos começar olhando pela casa primeiro, depois a gente desce lá pra represa Bora lá Casa de madeira, né? Casa de madeira Forro de madeira Licença Cara, olha isso, mano Entra aí, vamos fechar aqui por causa do vento Olha isso, mano Casa bem antiga, né? Casa bem antiga e sinistrona, hein, cara? Ó Escuro Esse barulho, né? É escuro Será que é o vento? Não sei, cara Tá vindo aqui Parece batendo, parece? Parece Entra aí Entra aí Se tiver isso aqui, vamos ligar na perna, tá? Uhum Aqui provavelmente é um quarto Cara, essa casa aqui é muito antiga, mano, muito antiga mesmo Filma aqui em cima dele, levanta a câmera ali pra ver se não tem nada Olha o banheiro Olha o banheiro Olha o escovão, mano Caraca, velho Sem água Sem água, não tem água Ó, aqui é outro quarto Sem de T Casa Cara, bem sinistro, mano E pessoal, falam que der sombra no local aqui A fazenda aí é assombrada Não sei se é por isso que ele foi morto ali Ou se falam que é assombrada por causa que ele está abandonado Por causa disso Não sei Mas estamos aqui pra fazer a exploração Olha um troféu aqui, mano Será que era deles, isso? Não vou mostrar os nomes, não Artilheiro, mano O cara era goleador Tem uma que parece ser de baralho também O nome dele aqui, não sei se é dele, né Baralho aqui no local não Cara, uma casa que dá tempo pra morar, né Bem cuidada, né É antiga, mas ela tudo Mas aqui é abandonada Ninguém vem aqui Carinha, cara Ó, tá trancada Galera, agora a gente vai lá pro lado da represa Pra gente ir Vamos lá, Wesley Pra gente dar uma olhada e ver como que é o local Abre aí Vamos lá Galera, agora Fecha aí, Wesley Vamos lá pra represa Onde o corpo dele foi encontrado Que é lá naquela parte lá Ó Ó Tem uma porta Ah, isso aqui é aquela porta Caramba, hein, cara Caramba, hein, cara Represa Ah, a represa Funciona, mano Ó, saindo água lá Aquilo ali É, então Vamos dar uma olhada ali Uma churrasqueira, velho Bem antiga também Mano, olha aqui um balando, velho Devia ser dos filhos dele, né Hã? Devia ser dos filhos dele brincar É E foi aqui que o corpo dele foi encontrado, pessoal Foi exatamente aqui nessa represa Que o corpo desse cidadão foi encontrado Caramba, hein, Web Sinistro, hein Que dó, né, mano Imagina, cara O cara escuta barulho na casa dele Sai pra poder ver o que que é Morre, cara E ninguém sabe como e o porquê, né Ó, porque aqui, pessoal, é tudo mato É tudo isolado por mato aqui, ó Possa ser que veio alguma criatura daí Ou alguns ladrões também Não sei Mas se fosse ladrão, por que que não tinha entrado lá? Então, e também daí Como ele saiu com a espingarda Ia fazer algum barulho Dar um tiro, alguma coisa assim, né Aí eu penso assim, ó Era ladrão Se era ladrão Ele já tava escutando os barulhos antes, né Aí ele saiu pra fora Se pegaram ele, mataram ele Os ladrão iam saber Que tinha só mulher na casa Criança, não sei Ele ia dar algum grito de alerta Algum tiro, alguma coisa também, né Você acha que ladrão no fim do mundo Assim, não arrebentava a porta? Então E essa represa parece ser bem funda também, né Parece ser bem funda Galera, olha isso aí, cara Vamos dar a volta aqui, ó E aí o matagal Será que tem peixe aí, mano? Ah, totalmente Ah, parece que tem alguma coisa ali, ó Vamos dar uma volta ali pra ver É, galera Não para Sempre atrair vendas novas Pra vocês aí, ó Local aqui Sinistro, mano Agora vai ter que subir um barrancão aqui, ó Lama Ixi, é lama, hein, cara Nossa, lascou Eu acho que não sobe, hein Nossa senhora Pergou Ai, merda Tá? Cara, eu tô quase caindo ali dentro Dá a mão, hein Meu tênis tá liso, cara Ah, aqui é um Um esgoto Aqui é mais raso, ó É, aqui dá pra ver o fundo Sabe que tem peixe aí, não? Ah, deve ter, né? Deve ter, né? Deve ter sim Galera, é isso daí A fazenda assombrada Explorando E eu vou estar voltando à noite aí Pra fazer a investigação Sobrenatural do local Esquece de deixar aquele like Olha aí, cara Dá pra ver o fundo, hein Não sei se pela câmera vai dar Dá pra ver Está encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece de deixar muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E até a próxima Tamo junto É nóis, falou Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí